Olá galera, bom demais? Vinícius na área, sejam todos bem-vindos ao Good Vibes Games. Hoje estou aqui em modo single play para a gente falar um pouquinho de Sanseya Awakening. Porque como sempre, toda quarta-feira tem atualização e a gente traz para vocês as novidades que chegou para a gente em nosso querido jogo. E pessoal, não esquece que você pode acompanhar a sua jogatina no nosso canal secundário, eu vou deixar o link aqui para vocês. E não esquece também de se inscrever nesse canal, deixar aquele like para a gente compartilhar esse vídeo, acompanhar nossas redes sociais e vir trocar uma ideia com a gente também no nosso grupo de whatsapp. O link está aqui na descrição, é só chegar. E é isso aí, produção, vinheta. Como sempre pessoal, começar esse vídeo com um salve e o salve de hoje vai para um parceiro muito especial, o Ipris. Ele comentou no nosso vídeo de ontem, nas notas de atualização, falando que testou a comp da Pandora Launch Canvas com sangramento que a gente sugere, vou até deixar o link aqui para vocês acompanharem como é que essa compra funciona. Ele testou e gostou bastante, bastante mesmo. Está adorando a forma como ela se comporta no jogo e está usando ela demais. E, Pris, valeu demais pelo seu comentário, amiga. Pode pessoas como você, que a gente é aqui firme e forte. E para você que quer saber como é que recebe um salve especial, assim como o Ipris, é só deixar o seu comentário que uma hora chega. Ou então você pode clicar no botãozinho do valeu ou deixar aquele pix, dar aquela contribuição para a gente e ajudar a seguirmos o nosso caminho e ganhar um salve mais do que especial em o nosso vídeo. Agora chega de conversa e vamos falar dessa atualização aqui, porque já temos o banner da Pandora Launch Canvas aqui para a gente. Então a Pandora OnlyFans vai chegar, vai ficar uma semana. Eu vou deixar linkado aqui para vocês um vídeo que a gente fez essa semana falando se vale a pena ou não invocar nela. É um personagem bem interessante, é um personagem que eu gosto bastante. Eu não upei a minha, não me arrependo de não ter upado, mas todo dia coço o meu dedo para upar ela, porque eu gosto bastante da mecânica dela e encaixo em várias comps minhas. Mas se você quer saber se vale a pena invocar ou não nela nesse momento, é só assistir esse vídeo que eu linkei ali que você vai tirar todas as suas dúvidas. Seguindo aqui temos Skin Flip com a Benção Azul, essa skin aqui do Orfeu de Lira, galera. Estamos seguindo aqui na linha dos mares, tivemos Suikyo e Aldebaran também de pirata. Vamos ver quem que é o próximo. Despertar de armadura do Ofioco. Galera, essa armadura, esse CR já chegou para a gente. O que chegou agora nessa atualização vai ser um evento para a gente tentar pegar uma peça dele, aquele evento que a gente sorteia, que vai gastar as nossas pedras da reencarnação e por aí vai. Compra em grupo privilegiada, compre um e ganhe dois, então vai ter uma promoção aqui para quem encaixa no jogo. Seguindo aqui, invasão e dimensão, um evento já comum, já bem conhecido, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E o baú caído do céu, aquele evento que acontece no fim de semana, já rolou nos fins de semana passados também, bem comum, bem tranquilo. Despertar de armadura nova. Lune de Bauron. Aí sim, galera, chegou o reparo de armadura do Lune. Eu vou deixar linkado aqui para vocês um vídeo que a gente fala e explica como é que ele chegou no chinês. Se não tiver mudado muita coisa, eu acho que não mudou, então eu sinto informar, mas está um reparo bem mais ou menos. Mas nós vamos acompanhar ele, vamos trazer vídeo aqui no canal ainda explicando tudo que chegou e que mudou no nosso Lune. Seguindo, temos a máquina de gacha de flores e de vontade estelar. Para quem está rujando nesses tempos, é uma boa máquina de gacha, então aproveite e faça. Temos também o registro tatuário, evento bem tradicional nosso. A benção de libra, vamos clicar aqui e já vamos direto para a nossa festinha do castelo. Já estamos aqui na benção de libra, vou pegar o meu presente grátis, vou pegar aqui o meu acesso diário. Vou vir aqui no limite porque tem essa geminha para comprar por 50 diamantes sempre, 50% de desconto está valendo. E para quem quer caixar também, temos alguns descontinhos aqui. Já que eu estou aqui galera, vamos continuar a festinha, depois a gente pega o nosso diamante para a manutenção. Vamos subir aqui, vamos começar no skin flip, a benção azul, o skin aqui do Orfeu de Lira. Vou pegar o meu presente diário, lembre-se de pegar esse presente diário todo dia. Galera, é grátis para quem é free to play, vale a pena você vir aqui e pegar. E vamos aqui resgatar o... Não foi dessa vez, eu caramente pego o meu skin, nesse skin flip com o meu tiro grátis. Seguindo aqui pessoal, aprovação de caçada, continua, temos que estar encerrado aqui a 6 dias. Isso é daqui a próxima semana, chega a fase 16. Te despertar de amadura do Orfeu, como a gente falou pessoal, chegou aqui para a gente usar as nossas pedras oniscientes. Eu falei pedra reencarnação no banner, mas é pedra onisciente. Aqui não tem segredo, você escolhe uma peça, sugiro você escolher o cetro, se ainda não tiver, porque ele é o mais caro. E você vai gastando as suas pedras para tentar pegar, sendo que cada tiro vai contar para você 5 pontos aqui no progresso. E quando você completar 100, é garantido que você vai pegar a sua peça escolhida. Vou fazer meu segundo tiro grátis aqui. Olha só, veio uma carleta de touro. Como se eu precisasse tanto o pau ao meu tour, eu tenho uma pedrinha guardada aqui, eu vou gastar então. Não, não tem não, achei que eu tinha. Então vamos seguindo aqui. Invasão de dimensão galera, esse evento ele é bem tranquilo de fazer, é bem automatizado. Você vai utilizar essas pedras aqui, estrelas do destino, para você rodar o evento. À medida que você roda, você vai concluindo os desafios, tanto o pessoal quanto o do servidor. Todo o servidor aqui já completaram praticamente todos no meu servidor. E aí você vai ganhando as suas recompensas. Recompensa é essa meadinha aqui, esse cristal do vazio. Com ele pessoal, vocês vão aqui em resgatar e vão pegar as suas recompensas. Detalhe é que só abre a próxima bolinha depois que você compra pelo menos uma coisa nessa ferida. Então comprei alguma coisa aqui e vai abrir a próxima. Comprei alguma coisa na próxima e vai abrir e assim por diante. Então aqui na atualização eu não consigo mostrar todas as lojas para você. E vocês vêm aqui em pacote e conseguem pegar as suas moedinhas para invocação. Sendo que a gente pega aqui as 10 diárias, gratuitamente. A gente consegue comprar 6 vezes por gema. Gastando 6 gemas a gente compra um pacote. Isso aqui é limitado, tá galera? Comprei 6, acabou, não renova diariamente. E a galera também consegue comprar via cupom ou caixando. Eu vou comprar uma aqui de gema só para fazer com vocês, para vocês verem aqui. Comprei tão legal, beleza? Vou aqui na barreira. Vou gastar de 10 em 10 para agilizar o processo. E aqui eu vou ganhando a minha premiação, tá vendo? É aleatório. Ganhei aqui o meu cristal do vazio. Ganhei algumas recompensas aqui do pessoal, né? Vamos ver aqui do desafio pessoal. Vou aproveitar para recuperar aqui. E podem ver que eu já tenho algumas fichinhas para gastar quase comprando o meu primeiro fragmento de lune ou flor ou aquilo que cada um quiser. Seguindo aqui galera, acesse e obtenha presentes aí. Presentes de login galera. Vamos só ganhar coisas por logar. Então vamos ganhar aqui fragmento de livro azul. Vamos ganhar fragmento também no terceiro dia. E no quinto dia vamos ganhar diamante e esta garota que erudisse a namorada, a esposa, a mulher do Orfeu. Aquela que façam que ele fique para trás no mundo dos mortos. Então vamos ganhar mais um personagem colecionável. Evento de energia infinita pessoal. Para quem não conhece esse evento aqui, ele é bem simples. Você monta a sua equipe e você vai ter oito de energia a batalha inteira independente do que você gastar. E você vai pegando algumas recompensas. Sendo que nós temos recompensas básicas. Para quem é free to play, a linha de cima. E as recompensas avançadas para quem encaixa no jogo. Aqui galera, a recompensa de free to play e de quem encaixar é por participação. Você não precisa ganhar. Você precisa participar aqui no total de 50 vezes para ganhar todos os prêmios. Continuamos com o reparo dimensional. Galera, está acabando. É a última semana. Então fiquem atentos. Eu estou correndo atrás aqui do meu último balde. Estou fazendo bem tranquilo. Mas eu também estou tranquilo em relação a isso. Porque eu tenho mais de 3 mil tesouros do grande mestre. Para conseguir ganhar a figura e correr atrás desse evento aqui. Então eu estou bem tranquilo. E você consegue resgatar essas recompensas aqui. Lembre-se de pegar primeiro as recompensas que tem limites. Você vai pegar somente uma vez. Já mata isso aqui. E depois vai pegando as recompensas diárias. Aí vai de acordo com a sua conta e necessidade. Despertar de armadura do Lune, pessoal. Vamos ganhar aqui uma caixinha no acesso diário. E vamos ganhar também algumas recompensas ao completar 80 positividade. Aqui galera, eu sei que é difícil. Minha dica é guarda as caixinhas de acesso diário. Tenta juntar 3 para você abrir e pegar essa restituição aqui. Você consegue pegar essa restituição sendo free to play. Então eu sugiro que você guarde essas 3 caixinhas para abrir e tentar pegar o evento. Máquina de gacha, galera. Já falamos bastante sobre isso. É um evento bem comum. Vale muito a pena você fazer. Se estiver correndo, a taxa é que eu não ruxar esses dois pavilhões. Tanto de flor quanto de vontade estelar. Eu juntei, 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 juntei ficha. E aí mês passado eu rodei esse gacha. E agora eu vou voltar a juntar a ficha para rodar ele mais tarde. Eu não gosto de gastar muito diamante com isso porque vai bastante diamante, galera. Aqui ó, para eu comprar 50 é 2.500. Para a gente fechar o gacha tem que rodar ele 300 vezes. Então sai muito caro. Não estou falando para você não gastar diamante com isso. Mas joga na balança e vê quanto que você está disposto a gastar. Benção de libra nós já passamos por ela. Então vamos agora para o evento de recarga. Padrão também, toda semana tem. Para quem quer caixar no jogo, você vai caixando. E vai pegar um volume de habilidade do banner da semana. No caso aqui, a Pandora Lost Canvas. Galera, lembrando que precisa caixar somente 5 vezes. 5 dias você já libera a sua Pandora. Em fora da Gema Astral, este evento aqui é bem legal. Gosto bastante dessa lojinha. Sempre quando vem eu aproveito. Primeiro galera, Gema de Invocação. 40 por 45 temporárias. Se você vai invocar no banner, vale a pena. Porque você vai ganhar 5 gemas de graça. Gema por Cosmo. Não vale a pena. Você pega quase outras formas. Então simplesmente não vale a pena. Gema por Cristal Divino Roxo. Pessoal, vai de acordo com a sua necessidade. Eu estou quase completando os 400 para pegar a última peça do Hypnose. E agora começar a juntar de novo para Thanatos, Odisseu e companhia. Thanatos ainda não chegou. Estou pensando já na chegada dele. Mas essa coelhinha roxa aqui é bem interessante. Se você estiver com Gema, às vezes vale a pena trocar. Mas lembre-se que ela vem para trocar de outras formas também. 40 gemas por um livro azul. Essa conta fecha, galera. Vale a pena. Mas lembre-se de avaliar o seu recurso. Ver se você está com Gema suficiente para pegar esse livro. Para rodar o gato no mês que vem. Para invocar nos banners que você quer. Então é sempre bom você fazer essa balança. O mesmo comentário vale para essa troca de 25 gemas por um volume de habilidade desses personagens aqui, pessoal. Vale a pena. É interessante. É barato. Fiquem atentos porque alguns desses personagens aqui você consegue pegar na Arena de Honra. Outros não. E aqui vale a pena porque está barato. Mas novamente faz a balança e vê se você está com Gema para este recurso no momento. Gema de vocação por material de pavilhão, galera. Vontade estelar, oitavo sentido e por aí vai. Isso aqui vai de acordo com a sua necessidade. Eu não aconselho, eu não troco gemas por esses materiais. Porque eu acho que a gente consegue pegar de outras formas. Exceto o emblema de chave. Esse emblema de chave me falta bastante. Então esse aqui de vez em quando eu faço algumas trocas. Eu vou fazer duas aqui com vocês. Porque eu estou precisando dar uma upada no meu pavilhão. Troca de Gema por Baú de Reparo de Armadura, galera. Essa troca de 6 por 1 baú não vale. Porque este baú aqui não é peça garantida. Pode vir uma peça do Cano de Gêmeos como pode vir uma peça do Andrômeda ou da Coroa Boreal. Então é muito aleatório. Eu não aconselho. Temos aqui troca de Gema por Fragmento de Amizade da Pandora. Quem quiser upar a amizade dela consegue pegar um rush aqui. Nossa, não recomendo mesmo a amizade que você faz jogando. Você não precisa nem de vigor. Você consegue fazer as Dungeons sem vigor para ganhar somente a amizade. Então vai tranquilo. Gema por Pedra da Onisciência. Essa gema, galera. Essa pedrinha vale a pena se você gosta de rodar esses gachos. Tanto esse do Orfeu agora com o Reparo de Armadura dele. Mas de vez em quando tem também o Evento do Lune que a gente consegue pegar skin sempre usando essa mesma pedrinha aqui. Então para quem gosta desse evento vale a pena trocar porque é onde você consegue essa pedra. 30 gemas por 1 caixa de Reparo do Lune. Então pessoal, essa caixa aqui já está mais tranquila. Porque essa aqui vai vir uma peça do Lune. É fato. É certeza. Porém você não escolhe a peça aleatória. Como ele chegou hoje, está meio difícil. Mas caso você já tenha praticamente completado, está faltando uma peça só. Eu não sugiro muito essa caixinha não. Porque a chance de vir uma peça repetida é muito grande. É só uma questão de probabilidade. Seguindo aqui a troca de diamante pelos cupons dos pilhetes do combate PVP Mili. Como sempre a galera reclamou porque não ganhamos. Eles colocaram de novo. Eu falei isso ontem galera. Eu vou repetir aqui. Vamos continuar reclamando sempre que acabar o PVP Mili. Eles não derem esses dois bilhetes extras para nós. Sabe por quê? Porque eles estão tentando tirar isso da gente já tem muito tempo. Muito tempo mesmo. E só não tiraram porque toda vez a gente reclama. Porque eles finem de bobo. Falam que é o bobo. A gente reclama lá e aparece. O dia que a comunidade não reclamar. Esse ticket vai parar de aparecer. Vamos agora para a nossa venda especial. Para quem caixa no jogo. Tem algumas coisas com desconto. Particularmente eu acho esse jogo muito caro. Para você pagar R$35 por 5 fragmentos de livro. Isso não é de hoje. A galera sempre achei. Só que aqui dessa vez você compra um e leva dois. Então provavelmente vai ganhar 10 fragmentos de livro no total. E invocação temática. Quem vai invocar no banner. Vale a pena seguir essas métricas aqui. Vai de 10 em 10. Vai de 40 em 40 por dia no máximo. E deixa para invocar tudo o que você quiser no último dia. Que assim você aproveita ao máximo a sua restituição. Lembrando aqui que se você fizer 1.200 tiros ao longo dessa brincadeira. Você ganha um volume aqui no tiro de 900. Ganha livro azul. Ganha murmuro dos deuses. E muitas coisas. Mas se você tem essa quantidade enorme de gemas. Eu não sugiro fazer isso. Vai gastando de algumas de outras formas. Vai gastando em pó de gema astral. Enfim. Use seu recurso com inteligência. Total de gastos aqui é para quem encaixa no jogo. À medida que você gasta cupom. Você vai restituindo e vai ganhando algumas premiações. Sendo que aqui no máximo você gasta 60 mil cupons. E ganha entre várias outras coisas. Livro azul. Volume de habilidade. Murmuro dos deuses. E fragmentos da Pandora. Reembolso de subida de nível. Esse sim é o evento para nós meros mortais dos free to plays. Aqui galera são missõezinhas bem tranquilas. Que todo free to play consegue fazer. Então faça ela geralmente. Porque é assim. É de grão em grão. Que a nossa conta vai ficando mais forte. Resgate vigor. Está cedo para mim. Mas lembre-se de tentar pegar sempre que você puder. Se você perder. Compre com diamante. Porque é o vigor mais barato do jogo. E a inscrição mensal. Nosso login de acesso mensal. Estamos aqui no dia 21. Amanhã dia 22. Vamos ganhar duas caixinhas de reparo. E vamos ganhar também. Uma skin do Duca. Essa skin aqui. Todo mundo já tem. Provavelmente vai se tornar diamante. Na minha conta. Lembrando aqui galera. De tentar alugar 26 dias. Para garantir o seu livro azul. Nesse mesmo caso. Serão dois livros azuis. Finalizado. A festinha do castelo. Vou fazer aqui o meu desejo diário. Com vocês aqui. Beleza? Vamos lá galera. Porque dessa vez a gente fez diferente. Eu não peguei o meu diamante. Diamante de manutenção com vocês. Só para a gente não perder o padrão. Está aqui. Diamante de manutenção. Duzentão. Vocês viram aqui também. Que é aniversário do Shaq. Então vamos ganhar. Alguns recursos dele. Fragmento. Amizade. Flor. E algumas cositas. Mas. Vamos passar aqui no banner também. Porque eu estou com umas gemas para invocar. Então vou invocar com vocês. Vamos lá galera. Eu tenho 20 gemas temporárias. Que já estão se esgotando. Então vamos invocar nela. Eu vou invocar na Pandora sentada aqui mesmo. Que foi o que eu achei. Vou fazer esses 20 tiros aqui com vocês. E boa. Vai que vem alguma coisa. Geralmente quando a gente não está esperando nada. A gente costuma ter mais sorte. Quando a gente está querendo algum banner. Então do jeito que esse jogo é. Capaz de 25 Pandora para mim aqui em marcha. Não foi das vezes. Eu migorei. Me exiquei aqui. Vamos pegar um diamante pelo compartilhamento. Vamos fazer mais 10. Só para deixar esse vídeo atualização um pouquinho mais longo do que o normal. Como se ele já fosse um vídeo curto né. Mas vamos que vamos. Tem que gastar essas gemas. Senão eu vou perder. E eu não quero perder minhas gemas. Eu dei mole. Eu vou ter que terminar de gastar no oneiros. A verdade é que eu peguei 3 oneiros né. 2 por invocação e 1 por fragmento. E eu parei de invocar para guardar meu recurso. E acabou sobrando essas gemas. Beleza. Feito aqui. Vamos conferir. Resgatado. Aproveitando que estamos aqui galera. Vamos passar aqui na lojinha estrela. Porque hoje dia 21 do 9. Ela vai resetar. Não resetou para mim ainda. Porque ela reseta as 12 horas do lado de Brasília. Mas vai resetar hoje. E vai vir aqui um farol de esfinge. E uma skin do canon de FBI. Para quem ainda não tem essa skin. Pode pegar que vem ele com a sua arminha. A sua 38. Porque a gente sabe que um cavaleiro que não está armado. Ele está desprotegido. Lembrando galera. Que essa loja aqui. De vez em quando eles fazem uma pegadinha com a gente. Eles colocam aqui na prévia uma. A loja que chega. Chega o diferente. Faz tempo que não acontece isso. Mas tudo é possível. Então se vier alguém diferente dessa aqui. A culpa não é minha. E para você que não sabe como é que você compra essa lojinha. É com essa moedinha aqui. O fragmento estelar. Você ganha toda vez que você faz invocações avançadas. Vamos agora aqui no registro santuário pessoal. É um evento bem comum. Para a gente bem conhecido. Essa agendinha aqui. Esse diário. Você vai fazendo 3 missões por dia. São missões grátis. 3 missões grátis. E você pode encaixar algumas vezes. Quem é fit to play vai conseguir pegar até o baú de armadura. Conseguir fazer 15 moedas. E quem quiser encaixar. Precisa encaixar 3 vezes apenas. Para conseguir mais 3 moedas. E pegar o livro azul. Vamos finalizar essa atualização pessoal. Com o reparo de armadura do Lune. Vou até ativar aqui o meu peitoral do Ipros. Está quase. Está quase meu Ipros. Mas vamos ver aqui. Porque a novidade mesmo. Está por conta deste meninão aqui. Lune de Bauron. O reparo de armadura dele chegou. Vamos fazer um vídeo específico. Eu tenho reparo para vocês. Galera explicando o que mudou. O que ele vai ganhar e tudo mais. Mas eu particularmente já adianto. Que eu não gostei muito do reparo dele não. Eu achei bem mais ou menos a mudança dele. Não vou entrar no detalhe. Porque senão eu vou estender ainda mais este vídeo. Que já é um vídeo longo. Mas fiquem atentos. Que já já vamos trazer as novidades deste reparo. E vamos falar para vocês o que mudou. E bom pessoal. De atualização que nós temos por hoje. É isso. Vou ficando por aqui. Deixando vocês com nossos recadinhos. Os padrões de sempre de se inscrever aqui neste canal. Deixar aquele like para a gente. Compartilhar este vídeo. Acompanhar nossas redes sociais. E vim trocar uma ideia que a gente também. Nosso grupo de WhatsApp. O link está aqui na descrição. É só chegar. E eu vou ficando por aqui. Valeu galera. Até a próxima. Até a próxima.